Olha, atenção, policiais do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais encontraram tijolos de craque escondidos embaixo de 32 toneladas de concreto em Cubatão, no litoral de São Paulo. Vem entender comigo como é que funcionou. Primeiro, o trabalho dos criminosos de esconder essa droga. E segundo, a operação brilhante da polícia que encontrou o material entorpecente. Esse é o momento em que as equipes estão retirando toda a droga. Segundo a investigação, o caminhão carregado com essa quantidade de craque saiu de Araucária, no Paraná, com destino a Santos, em São Paulo. O veículo foi interceptado pelos agentes. Aí os agentes viram ali blocos de concreto, certamente talvez tivesse uma denúncia anônima. Os bandidos pensaram o seguinte, Felipe, ah, isso aqui com tantas toneladas de concreto, a polícia não vai se dar o trabalho de retirar o material para fazer qualquer investigação. Mas sim, foi adiante, seguiu o faro policial e lá debaixo das 32 toneladas de concreto, a polícia encontrou essa droga. Foi preciso um guindaste para retirar a estrutura. O motorista acabou preso por tráfico de drogas. Todo o material foi apreendido e a polícia civil agora quer descobrir quem receberia o entorpecente.